Salve, galerinha! Todo mundo tranquilo, né? Bom, vocês já perceberam que os vídeos meio que acabaram no canal, parou de sair vídeo novo. Dessa vez eu tô parando o canal de novo, mas por um motivo diferente. Embora a tal parceria que eu disse que eu tinha não foi muito frutífera, não vejo muito empenho dela, não vejo lá muita colaboração, vamos dizer assim. Então, infelizmente, continuou só eu. Mas, bom, infelizmente eu digo porque se antes não tava funcionando, não sei porque seria diferente agora. Só que agora é o seguinte, eu mandei algumas coisinhas no meu emprego, né? E a vida mudou bastante, eu tô mudando daqui da cidade que eu moro, então tá um tempo complicado pra poder fazer vídeo, tá? Então eu não tenho aonde fazer vídeo onde eu tô morando agora, eu tô morando, inclusive, em outra cidade. Tô compartilhando apartamento, então tá bem complicado de gravar ali, não tem local, não tem condições de gravar. Então, essas mudanças da vida me fizeram ter que parar, me obrigaram a parar com o canal de novo, né? Tô gravando vídeo hoje, hoje é 24 de dezembro, hoje é o Natal, então eu tô hoje na minha casa de novo. Pra dizer pra vocês por que não tá tendo mais vídeo no canal. Não é que eu tenha desistido, mas até mais ou menos eu consegui estabilizar essa mudança agora. Agora não vai ter vídeo no canal mesmo, infelizmente, não tenho condição de fazer vídeos, tá? Mas eu pretendo voltar, não sei quando, não sei quando isso vai acontecer, isso pode ser breve, pode chegar a ser no meio do ano. Mas eu acho que mais ou menos o prazo limite seria no meio do ano, mais ou menos, são seis meses sem vídeo meu. Queria só explicar o porquê que eu desapareci, que talvez algum dia eu volte, às vezes eu pretendo voltar assim, assim que possível, o mais rápido possível. Não quero parar o canal, depois daquela vez que eu tinha meio que desistido, eu vi que o pessoal deu um pouco de carinho e vi que talvez seja importante o meu trabalho pra poucas pessoas, mas se são duas ou três, já vale pra mim, já tô ajudando alguém, né? Mas a questão é essa, então, por esse motivo dessa mudança que tá acontecendo na minha vida, eu não vou poder tá gravando vídeos nesse momento, nessa época, agora, até mais ou menos ali o meio do ano. Talvez se der sorte, se as coisas forem muito bem antes, mas eu não posso prometer nada pra vocês. Então eu quero deixar aqui pra vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, em nome do canal Garcia Explica, no meu nome Luciano pra vocês, muita saúde, paz, dinheiro também é bom, né? Que vocês fiquem tranquilinhos aí, vou continuar respondendo dúvidas no canal, vou continuar, as perguntas que me fazem, né? Nos vídeos, vou continuar com o Instagram, se alguém entrar lá pra algum contato, posso ajudar, como sempre fiz, como sempre tentei fazer, mas vídeos por enquanto, infelizmente, nada. Bom, e era só isso que eu tinha pra falar pra vocês, pode ser que demore, mas até a próxima, galerinha!